Olá pessoal, estamos começando aqui uma aula muito especial aqui sobre segredos da música. E eu tenho pesquisado muitos assuntos que não pertencem à música, mas que de forma indireta tem tudo a ver. E o que eu vou falar nessa aula para você, eu peço que você se concentre, que você tire um tempo e preste atenção no que eu vou te falar. Que talvez você nunca tenha ouvido falar, talvez nenhum outro professor tenha falado o que eu vou te falar agora. Mas que é algo importantíssimo, ok? Então eu queria começar a falar para você que dentre os assuntos que eu estudo, eu estudo, por exemplo, neurociência. E dentro da neurociência, dentro de como funciona o cérebro, você vai entrar sobre como funciona a questão da linguagem, tá certo? E o que é que vai acarretar nisso daí? Todo texto que nós falamos, por exemplo, como agora eu estou falando com você, quando você faz a recepção dessa mensagem, apenas 7% você vai absorver que é referente ao texto que eu estou te dizendo. O maior entendimento que você vai ter é referente à linguagem não verbal, daquilo que eu estou utilizando, ou seja, o meu olhar, a entonação da minha voz, como eu gesticulo, como você sente, digamos, o meu espírito, aquilo que é a minha energia que eu estou passando para você, né? É, digamos assim, digamos que eu falasse aqui, fosse falar uma frase para você e dissesse assim, eu estou bastante feliz. Eu estou muito feliz. Você ia dizer, não está tendo coerência naquilo que você, que eu estou falando e como eu estou exprimindo, tá certo? E o que é que isso tem a ver com a música? Isso tem tudo a ver, tá certo? Então, quando você está ouvindo alguém, ou quando você está conversando com alguém, você está absorvendo, captando, enfim, não só o texto, mas toda essa linguagem que vai além das palavras, certo? Além do texto em si. Se fosse só isso, seria muito simples, por exemplo, você chegar para um produtor de novela ou de filme e eu falar assim, olha, está aqui o texto, faça melhor do que o Antônio Fagundes, que o Tarcísio Meira, faça melhor do que o Brad Pitt, que o Leonardo DiCaprio, faça melhor do que, enfim, qualquer artista desse famoso. Por que é que ele é um grande ator? Porque aquilo como ele interpreta o texto, ele pega aquele texto que está escrito, qualquer um pode ler, e ele coloca aquilo, faz aquilo uma obra de arte. E a maior parte não está contida no texto, está contida no que ele coloca além do texto. E agora que eu queria entrar com você, se você quer se tornar um grande músico, um bom músico, a questão da música, porque o que é que isso tem a ver? Agora eu vou unir isso tudo que eu estou passando para você. Quando você pega uma partitura, as notas ali, essa analogia que eu quero fazer, as notas são simplesmente as notas, elas correspondem a um fator muito pequeno na interpretação da música. Você pega uma escala, você pega uma música, e aquilo ali é algo ínfimo, comparado a todo o contexto de você fazer realmente música, de você passar além das notas para as pessoas. Vou clarear agora para você. Às vezes você pega uma música ou um solo, e você toca no instrumento, sei lá, no sax, no violão, no teclado, seja que instrumento for, e você diz, não está soando igual ao compositor, ao músico que eu ouvi. Ou seja, você está tocando as mesmas notas, mas a sonoridade, enfim, está sendo diferente. Você diz, não tem um balanço, não tem um molho, não está igual. Tem alguma coisa que está diferente, que está errado, mas eu estou lendo as mesmas notas. É aí onde eu quero chegar com você. Não basta só o texto em si. O texto é apenas 7% disso que eu estou falando para você agora. Você está absorvendo a conversa, o diálogo, mais de 70%, 80%, que está indo além das minhas palavras. Certo? Eu posso estar falando para você assim, posso estar falando muito assim. É isso que vai dar mais peso. E é isso que você tem que prestar atenção na hora da música. Por quê? Quando você vai tocar, muitos querem pegar uma partitura. Vou pegar a partitura do Charlie Parker, vou pegar a partitura, um solo, sei lá, do Kennedy, vou pegar a partitura aqui de algum músico famoso do Marcelo Martins, vou pegar a partitura aqui do Elias Coutinho, do Ademir Júnior, vou pegar aqui, estou falando nomes de saxofonista, mas eu posso falar, vou pegar uma música aqui do Djavan, vou pegar aqui, enfim. E quer tocar exatamente igual, e não soa. Então, o que é que eu quero chegar nisso aqui? Que esse desenvolvimento, esse amadurecimento, isso vai demandar tempo. Muita gente quer tocar, quer ter o som rápido, demais, quer que seja como se fosse um livro. Você abriu, leu e já está tocando idêntico. E não vai. Por quê? Porque, primeiro, cada um, cada pessoa é diferente. É um ser totalmente diferente. E quando você vai tocar a música, olha só, você tem, além da nota, você vai ter um vibrato, que às vezes é diferente. Você vai ter uma forma de articular a nota, que é diferente. Você vai ter os ornamentos, que você coloca, é diferente. A pressão que você coloca, às vezes você vai soprar no instrumento, é diferente. A forma como você coloca o timbre, a forma do timbre que está na sua cabeça é diferente. Por quê? Se você quer tirar um timbre mais brilhante, você vai colocar, você já tem essa imagem. E o que vai acontecer? Quando você vai tocar, você vai colocar, vai tentar exprimir no seu instrumento aquilo que já está dentro de você. Se você quer algo mais opaco, mais escuro, então você vai também colocar isso na hora que você vai tocar, certo? Então, tem o seu espírito, aquilo que está dentro de você, como você vai tocar. Tem dias que você vai tocar e você está triste, está para baixo. Então, isso vai refletir na música. Tem dias que você está mais alegre, você quer colocar mais vida na música. Então, você coloca. É a mesma coisa. Pense em um ator. O texto, pode ser ali, você vai observar que às vezes há testes de filmes, onde eles colocam o mesmo texto e várias pessoas vão tentar pegar aquele papel daquele filme. E por que aquela pessoa escolhida se todo mundo está com o mesmo texto? Todo mundo está lendo o mesmo texto. Por que o texto é só 7% da linguagem? O que faz a diferença é além do texto. O que faz a diferença é além das notas. Enquanto você estudar as notas, é o básico, isso daí é o necessário, isso daí tem que estar resolvido. Você tocar a nota. Agora, o que vai demandar tempo na sua vida, dedicação, é o além notas. É como você vai dar todo esse conjunto de articulação, de vibrato, de interpretação. Aquilo que está dentro de você, o ser que você é, vai influenciar na sua música. Se você é uma pessoa alegre, se você é uma pessoa que está de bem com a vida, se você está uma pessoa que está em depressão, que está triste, que está com raiva, isso vai sair na sua música, você acreditando nisso ou não. Isso tudo vai refletir na sua musicalidade, a pessoa que você é, toda a sua personalidade, isso vai estar passando na energia da música. Aqueles que tocam em igreja sabem que passa até a vida que a pessoa tem com Deus, isso também passa na música. Você vai ver isso daí até na Bíblia, quando Davi tocava, a música dele era diferente. Ele foi chamado, você pode ver isso no livro de 1 Samuel, que ele tocava bem, ele tocava muito bem. Ele era perito no instrumento dele, mas quando ele tocava, o rei Saul se acalmava, ou seja, os espíritos malignos que habitavam o rei, a Bíblia diz que eram expulsos e só Davi tinha isso. Ou seja, tinha músicos que tocavam e não acontecia nada e quando ele tocava era diferente. Tem músico que é diferente, ou seja, a forma como ele toca, o que ele leva para as pessoas. Tem música que você vai ouvir e você diz, rapaz, essa música está me perturbando. Tem outra música, outras pessoas, você diz, que coisa boa, está me trazendo algo bom, está passando algo legal, está trazendo paz. Para aqueles que são religiosos, sabem disso, que você passa essa unção, a gente chama de unção, a vida que você tem com Deus. Na música, eu já vi isso várias vezes e vi isso pessoalmente tocando também. Eu me lembro de uma ocasião, vou abrir um parêntese aqui, que quando a gente fez uma reunião e a gente foi tocar, a primeira música que a gente tocou, quando a gente tocou no violão, três pessoas começaram a gritar e elas tiveram uma atitude, uma manifestação ali diferente, espiritual, uma coisa que na época as pessoas diziam, ah, eu não acredito nisso, mas elas caíram, aquela voz transtornada, voz de filme de terror, uma saiu correndo da casa em direção à praia, saiu correndo e as pessoas que estavam ali tiveram que reunir aquelas três jovens para poder se acalmar e fazer uma oração para que elas retornassem, caíram no chão, só por causa de quando começou a primeira música, ou seja, existia alguém ali que tinha algo diferente. Então, mesmo partindo para esse lado da religião, da espiritualidade, e se você, eu respeito, se você não tem nenhuma religião, até mesmo é ateu, o que eu quero passar é que a diferença ali não foi as notas, foi algo que foi passado na música e que teve a ver, mexeu na situação. Então, independentemente disso da religião, o que eu quero mostrar é que as notas todo mundo vai fazer, todo mundo tem que tocar certo. Agora, o que você vai preencher ao redor dessas notas, isso demanda a tua vida. Eu estava conversando com uns amigos ultimamente e a gente falando, por exemplo, eu peguei o exemplo do Léo Gandemann, que é saxofonista, e eu disse, eu peguei o trabalho dele antigamente, era um trabalho muito bom, mas já tinha uma sonoridade. E quando eu peguei o trabalho dele, acho que, se eu não me engano, é Sabe Você, o trabalho que ele tocou com as bossas novas, quando ele toca uma nota, eu digo, que nota é aquela fantástica, ou seja, uma nota mais escura, uma nota veludada, uma nota que quem toca sopro, você diz, bateu realmente na alma, a velocidade que ele coloca, a força, a intensidade, o timbre que ele tira, não é a nota, às vezes é uma nota que o músico toca, mas aquela nota que você, ah, aquela nota é Fá sustenido, só que não é o Fá sustenido que está o segredo, é como fazer aquele Fá sustenido, e é nisso que você tem que se ligar, é nisso que você vai ter que começar a amadurecer, a prestar atenção, é aí onde está o segredo, é como você toca, e não a nota. A nota tem que saber executar no instrumento, e ela tem que sair afinada, beleza, isso aí é o básico. Agora, esse outro contorno, esse recheio, que vai estar ao redor da nota, isso é uma caminhada, é o timbre que o músico busca a vida toda, é a articulação, é ornamentos, é a sua alma, tudo aquilo que você lê, que você, as suas experiências de vida, aquilo que você passa, aquilo que você está absorvendo, isso tudo vai passar na tua música, a música você vai passar querendo ou não, porque isso é o que a gente passa na nossa linguagem, na hora que a gente está nos comunicando com as pessoas. Então, o texto é o mínimo. Então, quando você ouvir uma música, e você diz, eu estou tocando, mas não está soando, está faltando o quê? É o molho, é o balanço, é o swing, e isso está além da nota, é o ritmo, aquela pessoa tem um balanço, tem um molho. Às vezes eu brinco com os meninos, que tocam baixo, violão, teclado, às vezes eu vejo o pianista, senta no piano, quando o outro senta, ele tira outro timbre, eu digo, é outra dedada, é outra pegada. Quando ele bate na corda do baixo, o baixista faz muita nota, tem outro que dá uma nota, que você diz, que nota fantástica, mas é o mesmo instrumento, não é o mesmo instrumento, não é a mesma nota, mas tudo isso está envolvido, é a forma que você toca. Então, isso daí, mesmo que você copie, lembre-se que é a parte subjetiva, de como você toca, de quem é a pessoa que está tocando. Então, o sopro que vem lá de dentro, ele vem carregado de tudo isso, está certo? Ele vem carregado de tudo isso. Então, esse ser, que é o ser humano, o ser humano complexo, no sentido de ter muita coisa envolvida, então, as pessoas estão só preocupadas ali. Ah, é só ler aquela partitura, dó, ré, mi, fá, sol, pronto. Mas, aquilo ali tem que estar resolvido, todo mundo vai fazer. Agora, o segredo dos grandes músicos é quando você começar a ouvir uma nota, você pega Miles Davis no trompete, ele, e você, olha, você vai perceber a nota, o timbre, como ele coloca a nota, não é nem muito forte, nem muito piano, o sopro dele é na medida certa, a articulação timbre, é escuro, é mais brilhante, como ele coloca a nota de cada instrumento, a timbragem. Então, isso tudo, daí, passa, justamente na música, a vida, né, da música. É como as palavras, quando você vai falar, o ator vai ser escolhido, não por falar o texto certo, mas como ele olha, na hora que ele está representando, como ele fala, a entonação da voz, o volume, a expressão facial, o gesto do corpo dele, né, o espírito, a vida que ele passa, né, o olhar dele, isso tudo é, você fazendo analogia para a música, entende? Então, quando você vai tocar, isso tudo é passado para a sua música, e isso é trabalhado por muitos anos, isso tudo vai influenciar na tua música, ou seja, as notas, na realidade, representam muito pouco comparado ao que você está colocando na música. E muitos, por não saberem isso que eu estou falando, o 7% que ele se concentra, lembre que como o recheio caracteriza mais, então ele deixa de prestar atenção nisso, que é mais importante, não é importante às vezes o texto, mas é importante todo o contexto, para que você faça uma bela música, então não se preocupe com o tempo, tem gente que quer resultado logo, ah, eu quero tocar, e por que eu estou tocando a música do Kennedy, do David Sanborn, e não está soando igual? Não está soando igual, por causa justamente de tudo isso que foi passado, então você vai ter que estar atento, às vezes eu boto o disco, um DVD, boto o vídeo, e eu começo a ouvir, olha só a pegada da bateria, o baixista, o groove, o sentimento do piano, as notas que ele escolhe, o timbre, de cada instrumento, aquilo bate, você diz, olha que pegada, não é a nota em si, a nota eu sei que aquilo ali é um dó, mas é como ele toca aquilo, e é nisso que você tem que prestar atenção, e ir se desenvolvendo nisso, você começar a sentir isso, pegar esses timbres, e é por isso que eu falo, que esse é um dos segredos, para você se tornar um grande músico, um bom músico, então, eu sei que aqui foi muita conversa, mas essa conversa, é uma conversa que pode modificar, toda a tua forma de ver a música, e de estudar a música, e também de você, do modo como você toca o seu instrumento, então, fique mais atento a tudo isso, e com certeza, você vai começar a observar, e ver a música de uma outra maneira, e com certeza você vai crescer bastante, ok? Então, espero que essa aula tenha sido produtiva, para você, e te ajude, na tua carreira musical, um abraço, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho